Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, pra falar do novo evento que chegou pra desbloquear o novo acessório da SM10, eventozinho que tá bem legal e vou aproveitar como sempre nesse vídeo aqui, vou passar todas as dicas pra vocês aí, pra tá fazendo mais rápido que é o objetivo desse vídeo. Então sem mais enrolação, bora pro... Antes de começar esse vídeo, recadinho pra vocês aqui da parceira do canal Acoda Shop. Se você for comprar créditos aí, mano, não dá mole, compra mais barato na Acoda Shop. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo. Você vai clicar e vai redirecionar diretamente pra essa página aqui. Aqui você vai clicar aqui em Call of Duty Mobile e você vai ser redirecionado aqui pra essa página. Aqui você consegue comprar com 10% de desconto. Não tem lugar mais barato pra comprar seus Codepoints, a não ser aqui na Acoda Shop. Se você for rodar a roletinha, se você for comprar o passe de batalha, compra por aqui que é mais barato. É bem simples. Você vem aqui, insira ID de jogador. Você vai inserir aqui o seu ID de jogador. Se você tiver dúvida, é só você arrastar aqui em cima dessa interrogação. Tem um videozinho tutorial bem rápido aqui mostrando onde você vai pegar o seu ID de jogador. E o mais interessante é que tem desconto aqui. Você pode estar comprando 80 CP até 10.800. Tem todas as opções aqui e todas elas tem desconto. Lembrando que você tem desconto de 10% no Pix. Então, mano, vale muito a pena comprar o CP por aqui. Você tem várias formas de pagamento. Pode ser no Pix, boleto, cartão de crédito. Em todas elas você tem desconto, tá? Depois você vem aqui embaixo e coloca o seu e-mail, tá? Você vai colocar seu e-mail, vai clicar em comprar agora e vai preencher aí os dados. E é muito fácil. Você vai estar comprando CP mais barato com segurança. Cai na hora porque a Codashop tem parceria com ativismo, beleza? Então, não dá mole. Créditos é na Codashop. Voltando aqui para o vídeo. Vamos aqui, ó, clicar em evento. Chegou o novo evento aqui para desbloquear o novo acessório que é esse aqui, ó. É esse acessório aqui, ó. Que é o Brazom. É isso mesmo. Brazom, beleza? Então, vamos lá, ó. Primeira missão aqui, ó. Tá pedindo para jogar duas partidas do MJ. Mano, para fazer mais rápido, vou indicar para vocês esse modo aqui, ó. Modo de contra todos, tá? Você vai selecionar aqui, ó. Contra todos e no mapa Shipment, beleza? Que é o modo mais rápido que tem hoje para você fazer no MJ. É o mais rápido, tá? Seleciona lá que é bem de boa. Você vai terminar mais rápido aqui. E não adianta sair da partida. Tem que concluir ela, beleza? Próxima missão está pedindo para causar 1.500 de dano em partidas do MJ. Essa missão aqui você não precisa preocupar, porque automaticamente quando você vai fazendo, você vai jogando, automaticamente vai contando aí o dano, tá? Eliminação de oponente, você destruindo aí série de pontuação, vai estar contando como dano. Você não precisa ficar muito preocupado, porque você pegando uma partidinha aí de zona de conflito, rapidinho você consegue fazer essa missão, tá? Aqui também não tem mistério. Então vamos lá. Próxima missão. A próxima missão está pedindo para eliminar 20 inimigos em partidas do MJ. Para fazer essa missão, recomendo para vocês aqui, ó. Mudar de modo. Você vai estar colocando aqui zona de conflito, tá? E no mapa Shipment. Porque zona de conflito, mano. Dá para fazer muita kill. É o modo que mais insano aí. E um dos modos que é um pouco longo aí, tá? Um dos modos que é mais longo. Que é mais longos. E, mano, dá para fazer muita kill. Dá para fazer muita coisa aqui em zona de conflito. Coloca no mapa Shipment, que é um mapa curtinho. E, mano, dá para fazer kill demais. Você vai conseguir fazer aí, ó. Bem tranquilo. Fechou? Até aqui tá tranquilo demais. E, mano, ó. Vou pedir para você. Caiu de paraquedas. Se você ainda não está inscrito nesse canal. Vou pedir para você. Já se inscreva aí no canal. Para não perder vídeos como esse. Sempre trago vídeos aí com dicas. Tudo de novo que chega. Para você ficar ligado de tudo que está acontecendo no COD. É muito importante que você esteja inscrito. Para receber as notificações de... Vamos lá. Próxima missão aqui. Está pedindo para eliminar 20 inimigos com qualquer fuzil de assalto. Para fazer essa missão aqui, ó. Você vem no seu armamento. Você vai precisar estar equipado aí. Com o fuzil de assalto, beleza? Você vem aqui. A primeira opção. Assalto. Qualquer uma dessas aqui, mano. Qualquer uma dessas. Se você está equipando aí, ó. Você vai estar fazendo a missão, tá? Qualquer fuzil de assalto. Lembrando que você precisa eliminar 20 inimigos. Pega aqui, ó. Modozinho de zona de conflito, tá? O mesmo modo. Zona de conflito no mapa chip. Mas que dá para fazer bastante kill. Mano, não tem erro. É bem tranquilo fazer nesses modos, tá? Então, vamos lá. Próxima missão aqui. Está pedindo para ganhar a medalha destruidor. Três vezes em partidas do MJ. Para fazer essa medalha aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Então, rapaziada. A medalha destruidor é essa daqui, ó. Matou três inimigos sem morrer, tá? Matou três inimigos sem morrer. Você já consegue aí, ó. A medalha destruidor, tá? E o melhor modo para você fazer é o zona de conflito, mano. Coloca a zona de conflito no mapa chipmente, tá? Que é um dos melhores modos aí no mapa chipmente para fazer essas missões, beleza? Então, vamos lá. A próxima missão até aqui está bem de boa, mano. Não tem muito mistério para fazer esse evento. A próxima missão está pedindo para eliminar três inimigos com tiros na cabeça com qualquer fuzil de assalto. Esse daqui é o famoso headshot, né? Você vem aqui, vai estar lá, ó. Deixa equipado lá o fuzil de assalto, beleza? Pode ser qualquer um. Não precisa ser a SM-10, tá? Pode ser qualquer fuzil de assalto. Deixa equipado lá. Faz os tiros na cabeça, que é o famoso headshot, tá? É só você ir mirar na cabeça, mano. E fazer o headshot. Não tem muito mistério, tá? Você já vai estar conseguindo aqui, ó. Você precisa eliminar só três inimigos, mano. Bem simples. Eliminou três inimigos com tiro na cabeça. Já conseguiu aqui, ó. Não tem mistério. E a última missão que já vai dar aqui, ó. A principal recompensa, que é o novo acessório. Está pedindo para vencer três partidas do MJ com qualquer ASM-10. Mano, para fazer essa missão é o seguinte. É claro, a primeira coisa que você vai fazer é estar equipado aqui, ó. ASM-10, tá? Você vai pegar ela aqui, ó. ASM-10 vai equipar ela. Agora, para fazer... Se você estiver com dificuldade, mano. Seguinte. Você vai colocar nesse modo aqui, ó. O melhor para fazer. Contra todos, tá? Já deixa aqui no mapa chipmente, ó. Porque é o seguinte. No modo contra todos, mano. Se você ficar até em terceiro lugar, é contado como vitória. Então, por isso que é mais fácil, tá? Não precisa você ser o primeiro lá. Você não precisa estar em primeiro lugar. Se você estiver em terceiro, já conta como vitória. Então, por isso que é bem simples, é muito mais rápido para fazer desse jeito, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, vou pedir para você deixar o seu like. Compartilha aí, mano, com seus amigos. Quem tiver dúvida, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal para não perder os conteúdos, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, fui!